Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre halitose. Halitose é um mau hálito, termo popular que nós chamamos de mau hálito. Algo extremamente inconveniente, algo que isola algumas pessoas, só que infelizmente o mau hálito ele é percebido principalmente pelos outros e pouco pela pessoa que tem o mau hálito. Até que uma pessoa que tem intimidade chegue e lhe diga que você está com um mau hálito, que isso é algo extremamente constrangedor. Vamos entender algumas coisas. A língua é uma estrutura muscular. A composição principal da língua é músculo e na superfície, na parte de cima dessa língua, existem incontáveis papilas. Essas papilas têm terminações nervosas, são umas pequenas glândulas, que elas têm uma conexão direta com o nosso sistema nervoso central, com o cérebro, que faz com que a língua consiga diferenciar os sabores. Você sabe qual é o sabor agradável, qual é o sabor amargo, qual é o sabor que é doce, qual é o sabor que é ácido. Papilas. Só que na parte posterior, na parte bem de trás da língua, lá na base da língua, perto da úvula, da campainha, que é o termo técnico, que é o termo popular, que o pessoal chama, existem poucas papilas. Elas ficam um pouquinho mais espaçadas uma da outra, mais afastadas uma da outra. E como tem esse afastamento entre essas papilas, existe uma coisa chamada criptas. Críptas parecem uns buraquinhos. E nessas criptas, nesses buraquinhos, é o local onde entra resíduo de alimento, resíduo de células da língua que descamam durante todo o dia. E nessas criptas, por causa desse meio de cultura que fica ali, de resíduos de comida e de líquidos ali, nesses buraquinhos ali, é o que faz com que as bactérias da língua, que existem mais de 250 tipos de bactérias só na língua, elas vão fermentar. E a fermentação dessas bactérias com esses resíduos alimentares e celulares acaba dando um odor de enxofre, que acaba gerando o mau álito. Logo, nesse início desse vídeo, eu já gosto de deixar para vocês um conceito. 90% dos casos de mau álito, de halitose, o problema está na língua. Nestes resíduos alimentares e celulares na parte posterior da língua. Por isso que de manhã, quando você acorda, geralmente você está com um pouco de mau álito. Por quê? Porque na noite produz pouca saliva. E quando nós temos bastante saliva, a saliva está sempre cruzando aquela parte de trás da língua ali e limpando essas criptas. E como tem pouca saliva, de manhã você acorda com uma ólita. Quem passa muito tempo sem comer, muito tempo em jejum, você produz pouca saliva, quem come pouco, produz pouca saliva. E com isso, facilita a proliferação de bactérias nessas criptas. É toda essa ciência. E por isso que a ingesta de água é uma das grandes coisas que faz você diminuir o seu mau álito. Porque a água lava essas criptas onde estão esses resíduos alimentares e celulares. Este é um segredinho que pouca gente fala, poucos médicos falam em relação ao mau álito, que é muito importante. Então, pelo menos aqui nós já quebramos um tabu. Todo mundo pensa que o mau álito vem do estômago. Existe até o mau álito, a halitose, causada por problemas gástricos no estômago. Mas eu afirmo para vocês que é, ó, uma pequena proporção de pessoas que é isso. Dificilmente o odor do estômago consegue chegar na boca a ponto de causar um mau álito. Não esqueça que entre o esôfago, que é o canal que une a boca até o estômago, na saída dele para entrar no estômago tem um esfíncter. Que o nome desse esfíncter chama-se cárdia. Esse esfíncter geralmente é competente. Ele não deixa que retorne nada para a parte do esôfago. Ou quando retorna uma pequena quantidade de líquido, de suco gástrico e sobe e depois desce. Só pessoas que tem doença do refluxo gastroesofágico, famoso refluxo de moderado para grave. Ou que tem uma hérnia de hiato, que é uma hérnia no estômago moderada para grave. Aí pode ter uma halitose, um mau álito causado por problema gástrico. Mas a partir desse vídeo você tira da sua cabeça que o problema de mau álito é do estômago. Eu já falei que 90% do problema é o problema na parte de trás, na parte posterior da língua. Quais as outras causas que podem gerar mau álito que sempre o médico tem que investigar? Uma delas é a respiração bucal. Aquelas pessoas que respiram um pouco pelo nariz. Porque nós temos que respirar pelo nariz. Nós não devemos respirar pela boca. Causa vários problemas com o passar dos anos, a respiração bucal. Mas a respiração bucal, que as pessoas que respiram só pela boca, pode gerar uma halitose. Problemas que tem diabetes, a gente chama de halito cetônico. A diabetes em si pode gerar mau álito. Pessoas que tem insuficiência renal ou insuficiência hepática. São problemas sérios de rins, problemas sérios de fígado. Também é uma das causas que pode gerar mau álito. Estou falando daqueles 10%, porque 90% é problema da língua. Os 10% estão aqui. Outros problemas, problemas odontológicos. Os dentistas entendem muito mais do que eu. Problemas de cáries, problemas de gengivites, problemas de periodontites. Esse tipo de coisa pode gerar mau álito. E pessoas que ingerem grande quantidade de proteína. Tem muitas pessoas que estão fazendo reposição de proteína para parte de academias, para poder melhorar a massa muscular. Não esqueça que a proteína faz as bactérias da língua fermentarem de forma muito, muito intensa. Isso aí facilita o mau álito. E outras causas para finalizar que pode gerar mau álito são problemas de amigdalite crônica, uma sinusite crônica muito intensa, uma hipertrofia de adenoides muito intensa. Também são as causas que podem ficar nos geradores do mau álito. Resumindo, o que nós poderíamos fazer para melhorar principalmente o mau álito? Claro, essas causas que eu estive, você tem que investigar com o seu médico, se não melhorar com isso. A pessoa tem problema de fígado, problema de rim, problema de diabetes, problemas odontológicos. Isso aí de coisa. A tua respiração está boa. Mas em suma, coisa básica, escova os seus dentes três vezes ao dia, no mínimo, ou sempre depois que fizer uma refeição. Escove sempre as gengivas, o céu da boca e a língua. Escove a parte de trás da sua língua, que agora você sabe que é ali que é onde as papilas estão um pouco afastadas umas das outras, que tem essas criptas, que é onde junta esses resíduos alimentares e celulares. Então você tem que escovar e escova de trás para frente. Pessoas que têm um mau álito um pouco mais intenso, você pode fazer uma limpeza da sua língua. Existem raspadores de língua que eu não sugiro muito. Uma coisa bem fácil de fazer, pegue duas gases. Uma gase você pega a ponta da língua e puxa para frente ela. E com a outra gase você enrola no seu dedo indicador e dá uma esfregadinha de trás para frente. para tirar uma coisa que nós chamamos de saburra, que é aquela carapaça branca que fica na língua de algumas pessoas. Isso aí causa halitose. Alguns pacientes me perguntam, mas doutor, e se eu quiser fazer uma limpeza na minha língua assim por rotina, para não deixar resíduo lá, eu posso fazer, como o senhor explicou agora? Sugiro fazer uma vez ao dia. Não faça mais do que isso não. Pessoas que tem essa saburra aí, muito intensa, essa carapaça branca que dá essa halitose, aí tem que fazer três vezes ao dia. Às vezes tem que fazer até com um médico, em relação a isso aí. Tome muita água, muita água, aumente a sua ingesta de água. E se você tem dúvida se melhorou ou não, que isso aí existe já no mercado para vender uma coisa chamada alímetro. Alímetro é um aparelhinho que sai na média de uns 200 reais, para medir o mau hálito. Se você encontra em casas que vendem esses produtos médicos, tem uma escala de 1 a 4. O 1 quer dizer sem mau hálito e o 4, que é o mau hálito intenso, que desmede a quantidade de enxofre nesse alímetro. Eu agradeço a atenção de vocês, eu convido pessoas que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, para você poder receber sempre os vídeos novos que nós lançamos. Mais uma vez, muito obrigado a todos.